Brumava on the beat Trezento Eddie, Eddie, Flo Freddy Cesar, Freddy Cesar Não procura só o atrito tu Venno man eu faço tudo Tua bumbarapabilito tu Verás o meu lado negro Pela família eu faço tudo Estilo a queijo suíço Faço buraco no teu corpo Pum, pum, pum Com esse rosa sou plata ou plomo Já não tem como Com esse niggas é plata ou plomo Cheiro tem como Dez duas umas ou plata ou plomo 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 Dei a César o que é de César Dei a mim o que é devido tu Não brinca só com coisa séria Cumbo é meu e não divido tu Não me aquece nigga não és forno Trás de volta o meu jabá ao dono Do contrário não tem como Vou bombar contigo a pabo escolhe Plato ou plomo E a nega dinheiro dá problema E se tu quiseres vais receber um monte Não foi você que lhe bombaste o dia inteiro E lhe pensaste durante toda a noite Não falas alemão não entende ninguém Eu não fico em casa espera que a sorte me strafe Eu to de baixo pra cima no rá Só todos os dias to sempre na correria Sabe o exato Nigga eu tenho poucas que alimento Mas putos dependem disso pro sustento E eu sustento com isso que eu ostento Nos gritos, nas streets, nas beats, no movimento Então modré de vida alvoroço Para não ter que borrar do perfil Pode ser caenche pode ser grosso Eu mato o grosso estado do Brasil Teddy Cesar, Teddy Cesar Não procura sou atrito Venomane eu faço tudo Tua pumbara pra habilito Verás o meu lado negro Pela família eu faço tudo Estilo a queijo suíço Faço buraco no teu corpo Com esse rosa sou plata ou plomo Já não tem como Com esses niggas é plata ou plomo Cheiro tem como Dás duas umas ou plata ou plomo Plata ou plomo Dás duas umas ou plata ou plomo Plomo Vossa mente tá barrasa Nigga eu prego o susto Péssimo alfaiate Porque o que eu faço não é justo Bolas esses win não têm Parecem eunucos Na corrida pelo manem Eles são caducos Nessas ruas de Luanda Eu sou um Pablo Eu diablo Todo esquema tá montado Na via com mercadorias Não há pioria Melhoria toda via Continuo focado Bem bem Na cabeça décima da faca Nada passa da mamaça Vai pra saca de tortura Com quem Trago linhas que aliciam Viciam Me espiam Previnham Sabiam qual sua droga pura Linhas duras Minha temperatura é quente Aparentemente Sentes que eu não sou clemente Sem solturas Eu tô preso nos biolos Quero bolo e o jimbolo E papo como eu sinto Faz os business ao meu lado Também vou querer Nas ruas e celeia Me chamo essa missa do V Meu propósito é fazer o mano e crescer Lançarei até vencer Pobre eu não vou morrer O platô O plomo Connosco é assim Vivemos tipo damos no cartel de Medellin Estou a conquistar meu espaço Yuri Gargarin Bumbo mais do que o boneco Deus é o Moquin Tei de Cesar Tei de Cesar Não procura Sou atrito Tu Pelo mano eu faço tudo Tua pumbara pra habilito Tu Verás o meu lado negro Pela família eu faço tudo Tu Estilo a queijo suíço Faço buracos no teu corpo Pum Com esse rosa sou plata ou plomo Plata ou plomo Já não tem como Com esses niggas é plata ou plomo Plata ou plomo Cheiro tem como Dez duas umas ou plata ou plomo Plata ou plomo Dez duas umas ou plata ou plomo Plata ou plomo Ah